Expo Concórdia, aqui a maior atração é você. Dia 24 de julho, festa nacional do leitão assado, final. De 25 a 27 de julho, festival da canção Canto Livre. Dia do município, 29 de julho, corte do bolo e da mortadela. E mais, Expo Feira da Indústria e Comércio. Exposição de gado de corte e leite. Exposição de suínos e ovinos. Mostra da agricultura familiar. E a festa continua com muitos shows. Dia 23, o sucesso de uma das maiores duplas sertanejas do Brasil. Bruno e Marrone. E mais, Expo Feira da Indústria e Comércio. E mais, Expo Feira da Indústria e Comércio. Dia 28, tem os sucessos de César Menotti e Fabiano. E mais, Expo Feira da Indústria e Comércio. 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 Não te trago ouro, porque ele não entra no céu e nenhuma riqueza descer Jesus em vida, faz amor, pegue pra onde você for Jesus em vida, faz amor, pegue pra onde você for Pode ir agora, amanhã é outro dia, amanhã é sempre outra história Agradeça e por dia, pode ir agora E no sábado, a dupla de sertanejo universitário, João Neto e Frederico Eu quero viver contigo cedo e mais do que um amigo Se acolher quando precisar Eu quero estar com toda a vida Jaca no seu coração E te provar que nosso amor não é curva de verão Eu quero estar com toda a vida Concórdia te espera com o melhor Expo Aqui, a maior atração é você Promoção Prefeitura de Concórdia Realização a CIC e CDL Transcrição e Legendas por Querida Criança de la Cristina Madrid Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Obrigado.